Muito bem. A primeira coisa que você vai fazer é entrar na tarefa e baixar o arquivo que você vai querer trabalhar em cima. Então, por exemplo, aqui é a Aeronáutica do Leste. Você vai fazer o download e vai salvar aí no seu PC, no seu notebook. Lembrando que não funciona em Chromebook, tá galera? Esse software não dá pra você instalar o Underdraft. Uma vez feito o download do arquivo, esse arquivo só vai abrir com o próprio programa do Underdraft. Então, aqui ó. Esse é o programa que eu já instalei. Ele é rápido, porém, se ele demorar, você reinicia. Em Open, a gente vai achar o mapa de Aeronáutica do Leste que eu baixei. Aqui ó. Então, esse é o símbolo do arquivo que só abre no Underdraft. Essa peninha com esse mapinha. Você vai abrir, aí vai demorar. Mas se demorar muito, você dá umas clicadas com o mouse que talvez ele distraga, tá? Beleza. Abrimos aqui o nosso arquivo. Logo de cara, gente, se tiver uma imagem por trás da topografia que eu deixei aí pra vocês, em alguns mapas, tá? Não em todos. Vocês vêm aqui em Overlay e cliquem nesse olhinho, tá? Pra sumir. Depois eu falo como é que funciona. Joia. Aqui temos as opções de ferramentas, tá? E os tipos de elementos que a gente constrói no mapa. E toda vez que eu clico em alguma coisa aqui, aqui embaixo vão aparecer mais opções. E nessas opções, por exemplo, esse castelinho, do lado direito aparecem opções, essas opções, essas opções. Entenderam? Então, aqui, ó. Aqui são símbolos todos que vocês podem usar. Fucem, testem, brinquem com as cores. Aqui em Avançado tem uma opção pra espelhar a imagem. Então, por exemplo, essa casinha aqui, ó. Não, muito pequenininha. Deixa eu pegar uma maior. Pra vocês verem a diferença. Eu vou clicar aqui em Mirror Symbol. Ele vai inverter, tá bem? Ele espelhou o símbolo. Aqui é a rotação do símbolo. Mas é legal deixar ele em zero, tá? Aqui reseta. Aqui muda as cores do símbolo. Então, eu quero trocar esse marrom por verde. E esse bege por amarelo. E essa que tá sem cor por vermelho. Vamos ver o que acontece. Não mudou nada. Alguns símbolos não vão mudar, tá? Beleza. Eu já tava mostrando aqui os símbolos, né? Mas vamos começar devagarinho. Vamos começar aqui pela água. Tá? Water. Nessa opção, a gente consegue mexer nas cores da água. Nessa opção, a gente constrói rios. Então, aqui a gente mexe na largura dos rios. E na intensidade das curvas do rio. Clica duas vezes, ele cola o seu rio na terra. Um, dois. Beleza. Aqui são lagos. Quando você clica, ele muda. Tá? Então, é meio random. Você pode mudar também o tamanho dele. E a intensidade das suas curvas. Aqui você desenha um rio. É um pouquinho mais complicado. Vamos aprender a dar zoom? Quando a gente segura o Ctrl no teclado e usa a rolagem do mouse, ele dá zoom. Se não, ele só muda o tamanho das ferramentas. Ou dos símbolos. Aqui o brush size mexendo. Eu estou usando a rolagem do mouse. Essa ferramenta de rios aqui, ela é difícil de usar. Mas vocês podem testar. Podem brincar com ela que ela é interessante também. A borracha apaga tudo aquilo que é água. Ele não vai apagar oceanos. Apesar de ser água que já foi construída em uma outra seção. Já está salvo. Ele só vai apagar água. Se tivessem símbolos aqui, ele não apagaria. Ele apagaria só o que é água. Você também pode mudar o tamanho da borracha. Para ficar mais fácil e mais rápido de apagar. Aqui a gente pinta a água. Então, quando eu cliquei aqui, vocês viram que apareceram várias cores. Então, eu posso até criar uma cor nova. Vou pegar um mar vermelho, sei lá. Ok. Obviamente, ele não vai pintar a terra. Ele só vai pintar a água. Está vendo? Só aquilo que é água. Não aconselho vocês a mexerem muito nisso. Porque a borracha está para voltar como é que estava. Se vocês forem usar alguma dessas cores, usem com opacidade bem. Não exagerem. Senão vai ficar muito forte. Aqui também tem os tipos de pintura que vocês podem fazer. Bem, se eu tivesse construído esse rio aqui, e esse lago aqui, e usasse essa ferramenta da setinha, eu poderia... Perdão. Aqui, olha. Se eu tivesse criado águas, algum rio que eu quero fazer como destaque, eu uso essa opção... Não sei o nome. Ah, é a opção de Roda dos Ventos. Para você fazer essas linhas saírem de algum ponto do mapa e atravessarem somente aquilo que é água. Está vendo? Tudo que é água, ele considera. Até pelos fios. Bom? Mas isso é um detalhe. Vamos lá. Terra. Essa ferramenta faz você criar uma terra aleatória. Não precisa usar. Essa ferramenta desenha a terra. Então, tamanho do pincel, com a rolagem do mouse. Lembrando que é igual no Photoshop, ou no Photopea. Segura o espaço, e clica, ele vira uma mãozinha que você arrasta. Então, CTRL, rolagem, espaço, arrasta. Então, aqui você desenha a terra. Ok? CTRL, Z, volta. CTRL, Z, volta de novo. Ele volta só algumas vezes, viu? Umas 20 vezes só. A borracha apaga a terra. E essa ferramenta é muito legal. Que a terra sobe. Então, você segura, ou vai clicando, e vai criando uma linha continental. E aqui a intensidade é igual no rio. Mais curvas e detalhes em volta, né? Na linha. Do continente. Ou menos. Já acabaram as linhas voltadas. E esse aqui faz o contrário. De uma forma mais... Homogênea. Homogênea, não. De uma forma mais natural, eu acho. Mas... Tem uma programação aqui que ele... Quem inventou esse programa fez muito bem. Então, realmente limita... A linha da terra, né? Dos continentes. Da construção das coisas. Beleza. Testem. Aqui a gente pinta... A terra. Tá? Então... Esse verdinho aqui, ó. Pode limitar a grama. E ele já está em uma opacidade legal. Não tentem criar uma cor, por exemplo. Criar uma cor de novo vermelha, né? Já disse isso. Deixar na opacidade 100% aqui. Porque fica estranho. Fica muito pesado. Beleza. Também a gente pode mudar os tipos de pincel para fazer essa iluminação, né? Essa colorização do que é terra. Isso também vai acabar pintando objetos, tá bom? Então, os símbolos também podem ser pintados por aqui. A gente volta, né? Eu vou mostrar para vocês. Caminhos. Eu não trabalhei com caminhos. Vocês podem trabalhar com caminhos. Mas, basicamente, você cria... A partir de uma cor aqui. Vou pegar branco. E escolher um traçado. E um... Tamanho. E um tamanho. Então, assim como o Seals, ele vai criando... Estradas, caminhos, enfim. Como se fosse um mapa de pirata mesmo. Eu não usei. Clica duas vezes e ele aciona. Com a setinha. Aí sim você pode editar ele. De várias formas. Se quiser, tá? Beleza. Eu vou apagar com delete. Backspace. Simples. Pronto. Chegamos lá. Essa é a parte mais legal. Vocês brinquem, tá? Clica aqui em um castelinho. Que vocês vão ver um monte de coisa. Eu já estou com minhas expansões instaladas. Então, eu tenho coisa para caramba aqui. Eu sugiro clicar nessa bolinha e ir descendo. E subindo. Para achar os símbolos que vocês querem. Eu não vou falar muito não. Mas, teste. Tá bom? Uma coisa que eu vou falar é. Como você escolhe um símbolo. Ele tem um tamanho pré-determinado. Tá? Então. Vou pegar os primeiros símbolos. Aqui. Vou pegar essa casinha aqui. Não façam símbolos muito grandes, tá? Deem uma olhada no mapa de Anazin, de Andesindia. Para ver o tamanho das coisas que eu fiz. Isso aqui, ó. Essa é a tamanho de casinha. É muito grande para esse tamanho de mapa. Eu diminuí bastante, ó. Tá no mínimo. Tamanho 10, que é o mínimo. Esse tipo de casinha é legal. Se vocês tiverem paciência. Se não. Pode aumentar um pouquinho, tá? Senão vai ser uma coisa muito trabalhosa. Demorei. Quase as férias inteira. Para fazer aquele mapa de Anazin. Bem. Certo. Eu vou colocar aqui o menor possível, que é esse. E o maior possível. Ah. Que é esse aqui já. Tá? Não dá para aumentar mais. Porque às vezes você quer aumentar. Fazer uma coisa gigantesca mesmo. E aí? Como é que você faz? Você vem aqui nessa setinha. Que está em símbolos. Seleciona o símbolo que você quer. E aí, ó. Aqui. Olha que legal. Tem umas opções novas. Trocar escala. Eu vou aumentar aqui para 2. E vou clicar em override. Olha aí para o tamanho dessa casa. Cresceu. Tá? Então. Dá para deixar maior sim. Cuidado só. Tá? Porque ela quer ver? 6. Ficou muito grande. Aí ela começa a ficar. Com a realização bem ruim. Tá? Ah. Outra coisa importante. Vou aproveitar aqui, ó. Esta casa está na frente dessa. E aqui em layer, ó. Elas estão todas no layer default. Se eu clico nela e coloco no 1, ela fica em cima. Se eu clico no menos 1, ela vai ficar embaixo. É um jeito um pouquinho diferente de pensar do Photoshop, mas é basicamente a mesma coisa. Que as camadas são essas, entendeu? Elas já estão aqui. As coisas estão nas camadas já criadas. Tá? Vamos lá. Montanha... É... Perdão. Árvores. Tem os tipos de árvore aqui. Eu vou diminuir bastante. Eu vou clicar. Clicar. Olha que legal. Ele vai criando já um tipo de floresta. Mexam aqui para vocês entenderem. O E é borracha. Tá para ir rápido. O T de tree é árvore. O C... Ah, não. Perdão. Vamos lá. Árvore. Eu vou colocar o... Placement rate. Eu estou com o mouse clicado. Está segurando. Agora eu vou diminuir. Elas foram mais distantes. Densidade. Vou diminuir agora. Mais distantes ainda. Tá? Como eu falei. Se a gente volta lá em... Terra. Pincel. Vermelho. Olha lá. Se ele pinta embaixo das árvores. Ele pinta também. Está vendo? Eu posso escolher aqui em filtro. Para ele pintar somente. Os símbolos. Então, ó. Ele não vai pintar o chão. Ele vai pintar somente. Símbolos e árvores, né? Somente as árvores. Se eu colocar chão. Ele vai pintar o chão. Se eu tirar as outras coisas. Ele pinta só o chão. Ele não pinta os objetos. Isso é bem importante, tá? Aqui a gente pode colocar cores novas. Isso está em... Terra. Voltando em símbolos. Perdão. Temos as montanhas. Mesma coisa, galera. Brinquem com a ferramenta. Eu vou colocar aqui no meio. Eu gosto de trabalhar aqui no meio, ó. Diminuam. Deem uma olhada nos mapas dos Senhores Anéis. No mapa de Amazinja. Olhem mapas do Dreadraft no Instagram. Pra ter ideias. Pra ver como que a galera trabalha. Essa questão de relevo e topografia. É bem divertido mexer nisso. Vocês vão gostar. Só tem um pouquinho de carinho com a proposta. Tá bom? E eu acho que vocês vão aprendendo mexendo. Regiões. A gente não precisa fazer. Porque já estão feitas. Ah, títulos. Isso é interessante. Eu vou clicar aqui e apareceu. Label. Eu vou escrever. T. T. Aqui é o tamanho. Aqui é a cor. Aqui. É o tamanho do contorno. Olha lá. O contorno preto aumentando. Aqui é a cor do contorno preto. Ó. Deixei branco agora. Azul. Verde. Aqui. É a curvatura. Pra baixo ou pra cima. A distância entre as letras. E acho que esse é o básico que a gente precisa saber. Ah, é. Aqui a gente movimenta, né? Claro. E aqui a gente muda o ângulo. Ok? Nessa setinha. Se eu quiser deletar, depois eu clico aqui. Seleciono. Não. Clico no texto mesmo. Volto que ele já está editável. Bem fácil. Se quiser, dá uma testadinha. Sempre salve. E num próximo vídeo eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai exportar ele prontinho. Tá? Mas é fácil também. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí